Muito boa noite a todos, estamos aqui com Kihati Rokita, o presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Boa noite, Kitasá, tudo bem? Tudo bem. Kitasá, como é que foi o jantar aqui em São José dos Campos do Hélio de Chimota? Ah, sim, foi maravilhoso, mas foi importante a nossa participação para dar uma força que nós queremos e nós precisamos, desde a nossa comunidade brasileira, que é o Hélio de Chimota. O Hélio de Chimota, o Hélio de Chimota, para ser o nosso representante, para honrar a nossa comunidade e para o povo brasileiro e para todo o povo brasileiro. Muito obrigado.